Oi, pessoal! Hoje vamos ver como gerar a lista de bibliografias e mudar o estilo das referências no Mendeley. Para inserir a lista de referências, posicione o cursor onde ela irá iniciar e clique em Insert Bibliography. Lembre-se de que aparecerá nas referências apenas a bibliografia citada no texto. Caso deseje usar um estilo ou norma diferente de bibliografia, clique em Style e selecione o estilo desejado. Ou busque por ele em More Styles. Se não encontrar o que deseja na primeira listagem na aba Installed, acesse a aba Get More Styles e pesquise por ele. Lembre-se de sempre verificar a data de atualização da norma ao clicar nela. Depois de selecionar, clique em Install. Então, acesse novamente a aba Installer e selecione o estilo, clicando em Use This Style. Para exportar o documento, temos um recurso que está disponível apenas no plugin do Mendeley no editor Word. Clicando em Export As, você terá dois modos de exportação disponíveis. A opção Without Mendeley Fields desvincula os campos do Mendeley no documento, como se as informações fossem inseridas manualmente, o que permite que ainda sejam feitas alterações manuais futuramente. Já a opção Compatible with Library Office gera um arquivo desvinculado compatível com o editor Library Office. Isso é tudo, pessoal! Espero que tenha sido útil. Deixe nos comentários sugestões de pauta para os próximos tutoriais. Obrigada e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!